Jane Cockwright nasceu em 30 de novembro de 1919 em Nova York. Ela foi uma médica oncologista de etnia afro-americana, pioneira no desenvolvimento do tratamento de quimioterapia. Formada em arts no Smith College em 1942 e também em medicina pela New York Medical College em 1945. Ela fazia parte de uma família de médicos que enfrentou paradigmas para exercer em sua profissão e junto de seu pai, em 1949, pesquisou tratamentos para o câncer. Após algum tempo, ela conseguiu desenvolver maneiras de reduzir o tempo do tratamento, tornando-o mais efetivo. E como resultado dessas pesquisas, ela pôde criar métodos mais seguros que apresentaram melhores resultados, desenvolvendo novas técnicas para a administração de quimioterapia contra o câncer. Ela foi uma das primeiras pesquisadoras a testar e prever a eficácia de drogas com ação quimioterápica em células cancerígenas advindas de tumores humanos. Além disso, a doutora Reif foi uma forte defensora do uso de terapia combinada. Em 1964, foi uma das sete fundadoras e única mulher da Sociedade de Oncologia Clínica Americana. No ano de 1967, como membro e chefe do Departamento de Quimioterapia de New York Medical College foi indicada em 1971 e foi eleita para a presidência da Sociedade de Câncer de Nova Iorque. Legenda Adriana Zanotto